Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal, tá bom? Vídeo de notícias, vamos comentar aqui sobre alguns assuntos que são destaque nessa quarta-feira Mas antes de tudo, hoje tem live, a partir das 20h30, live com o Vini do canal Diretaz com os palpites para o UFC do próximo sábado, Israel Adesanya e Paulo Borrachinha E também as demais lutas aqui do nosso palpitão, hoje ao vivo, 20h30, tá bom? Aqui em cima já está disponível o vídeo do Israel Adesanya, o raio-x do Adesanya e também em breve vai estar disponível por aqui também o vídeo do raio-x do Paulo Borrachinha, tá bom? Vamos lá então para as notícias, começando falando por esses dois, hein? A gente lembra que saiu aquele videozinho do encontro entre eles, eu até vou colocar novamente aí para quem não viu Eles acabaram se encontrando logo que o Borrachinha chegou lá no hotel em Abu Dhabi E hoje teve o Media Day e o Adesanya acabou comentando sobre esse encontro entre eles Eu fui checar sua energia e disse, você está magro Eu pensei que ele levaria para outro lado, mas ele e o seu empresário ficaram rindo como duas garotinhas Então eu soube o que eu já sabia, apenas confirmei que eles iam se submeter a mim Então ele não percebeu que eu fui só analisá-lo, fecha aspas, foi o que comentou aqui então o Israel Adesanya E eu lembro que eu falei isso aqui no vídeo, num dos vídeos aqui do canal Que aquela pegada no braço ali, meio que medindo a distância É mais ou menos para já ir se adaptando ali para a hora da luta, cara Ele já deu aquela pegada no braço ali do Borrachinha Para meio que saber mais ou menos ali o que ele tem que fazer Tem muito disso, tem lutador que faz isso na pesagem Que o cara chega, analisa o adversário, olha de cima até embaixo Para saber ali a questão até da distância mesmo na luta Então o Adesanya é um cara muito experimentado nisso aí Está há muito tempo já no meio da luta E foi lá meio que dar essa checada aí no Borrachinha Ele falou também nesse Media Day virtual Sobre a questão de muita gente estar falando que é a luta do ano O próprio Dana White falou que essa é a luta mais esperada do ano E o Adesanya acabou comentando assim Estão dizendo que é a luta do ano O Dana White também falou isso Mas isso só vai acontecer se ele conseguir ser duro bastante Para apanhar de mim por 5 rounds Mas eu acho que seu tanque de combustível não vai durar Fecha aspas, foi o que colocou aqui então o Adesanya, cara E nessa parte aqui eu acho que o Adesanya tem um pouco de razão Se a gente puxar a última luta aqui do Borrachinha Com relação ali a luta dele com o Romero, cara Na luta com o Romero ele chegou mais cansado no terceiro round Dessa vez são 5 rounds O Israel Adesanya já provou que aguenta 5 rounds É um cara que chegou muito bem no quinto round contra o Gastelon Lutou 5 rounds contra o Brett Tavares Lutou 5 rounds contra o Romero E ele não mostrou queda de rendimento Não sentiu gás em nenhuma dessas lutas Talvez a luta que mais sentiu gás até hoje no UFC Foi a luta dele lá contra o Marvin Vettori Que foi sua segunda luta no UFC Então de lá pra cá ele evoluiu E mostrou que aguenta lutar 5 rounds Já o Borrachinha é uma grande interrogação A gente não sabe realmente se ele vai aguentar o ritmo por 5 rounds Então tudo isso aí a gente vai ficar sabendo agora No próximo sábado durante a luta Tô torcendo pra que o Borrachinha realmente aguente os 5 rounds E que seja a luta do ano Porque a gente quer ver realmente aí 5 rounds Nesse grande duelo Segunda notícia aqui que eu quero comentar um pouquinho É sobre o Gilbert Durinho A gente lembra que o Durinho será o desafiante do Camaro Usno O Dana White confirmou isso agora no sábado Mesmo com a vitória do Colby Coffton Mas atualizou o ranking do UFC Vou colocar na tela aí Olha só a categoria meio médio do UFC A gente tem agora ali o Colby Coffton Na frente do Gilbert Durinho O brasileiro não gostou dessa mudança Ele acabou reclamando Olha só a reclamação aí do Durinho Abre aspas Só podem estar brincando comigo Venceu o Woodley Quando ele era o número 1 do ranking Coffton Assistiu minha luta Repetiu o que eu fiz E está acima de mim Ele acabou de vencer o número 5 Que vinha de duas derrotas E está sem alma Quem fez esse ranking Dana Me envia o contrato o mais rápido possível É meu Fecha aspas Foi o que publicou aqui então Nas redes sociais O Gilbert Durinho Cara Acho que o Gilbert Durinho aqui tem razão sim Quando ele fala que ele ganhou do Woodley Quando o Woodley era o número 1 Cara Então Acho que ele está coberto aí de razão O Woodley perdeu para ele Já caiu no ranking Então Eu acho que o Durinho realmente merecia ter ficado ali na primeira posição Mas o Colby também É um cara que tem muita moral aí Com o UFC Com os jornalistas Quem faz o ranking Na maior parte São jornalistas americanos Então é normal Que ele meio que Ganhasse aí essa posição Também perdeu apertado Para o campeão Para o Kamara Usman Faz pouco tempo dessa luta Estava vencendo até o quinto round E até sofreu um nocaute Muita gente acha que o Usman E Colbyton É uma grande luta aí Para acontecer ano que vem Então Ele tem muita moral E Acho que isso aqui Influenciou bastante aqui Na escolha desse ranking Mas vamos torcer Para que o Durinho Assine logo esse contrato O cara Oficializa essa luta Porque se ficar dando muita bobeira aí Vai que Coloca o Colbyton na frente dele novamente A gente não quer isso A gente quer o Durinho Disputando o cinturão Mas enfim As notícias são estas Lembrando novamente Hoje live a partir das 20 horas Então não esquece De deixar já marcado aí na sua agenda Para não perder Tá bom? Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau E foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.